Senhor Presidente, senhores senadores, senhora senadora, a incumbência de relatar esta matéria me permitiu elaborar um relatório que se encontra à disposição de todos e que apresenta detalhes a respeito do indicado e dos países para onde está sendo designado e eu procurarei aqui fazer uma leitura de forma mais concisa de todo o relatório. Esta casa é chamada a opinar sobre a indicação que a senhora Presidente da República faz do senhor Rubem Antônio Correia Barbosa para, cumulativamente com o cargo de embaixador do Brasil junto à comunidade da Austrália, exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República das Ilhas Fiji, a República de Nauru e as Ilhas Salomão. A Constituição atribui competência privativa ao Senado para examinar a matéria. Tendo ingressado na carreira diplomática no posto de terceiro secretário, o diplomata ascendeu depois a conselheiro em 1991, a ministro de segunda classe em 2000 e a ministro de primeira classe em 2008. Desempenhou funções na chancelaria e na administração federal, bem como exerceu cargos de conselheiro, de consul-geral e de embaixador no exterior. A República das Ilhas Fiji estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil em 16 de fevereiro de 2006. A República de Nauru também mantém acordo básico de cooperação técnica com o Brasil e este foi assinado em 11 de maio de 2006 em Nova Iorque. As Ilhas Salomão, que por sua vez ocupa um território bastante pequeno, iniciou relações diplomáticas com o Brasil através de troca de notas em 2 de agosto de 2005. Diante do exposto, julgamos que os integrantes dessa comissão possuem os elementos suficientes para deliberar sobre a indicação presidencial, nada mais podendo ser aduzido no âmbito deste relatório. Era o que eu tinha a apresentar, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.